Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje vamos organizar finalmente a minha maquilhagem e partilhar convosco também como é que eu faço, como é que eu organizo e eu espero muito que vocês gostem. Olá malta, é domingo, estou um bocado adoentada com andergias, enfim, não sei muito o que é que eu tenho. Mas, ponto de situação, eu estava aqui por causa e apetia-me fazer alguma coisa e gravar para vocês o que é que eu fosse fazer. Eu ponderei gravar as refeições que eu fosse fazer durante a semana só que não tinha ajuda, então acho que o vídeo não ia ficar giro. Uma coisa que eu já queria fazer há muito tempo e que ainda não tinha feito era organizar absolutamente tudo o que é maquilhagem que eu tenho aqui neste meu quarto porque eu recentemente comprei este expositor, como vocês estão a ver aqui atrás de mim que é para eu colocar a minha maquilhagem dia-a-dia porque o que eu senti nos últimos tempos quando me ia organizando aqui era que ter a minha maquilhagem toda ali dentro é muito porreira para estar organizada mas não é prática, então eu acabava por deixar maior zona em cima da minha secretária que é o que está neste momento. Ignorem isto que é das alergias, mas pronto, tipo, tenho necessaires, pincéis, maquilhagem, enfim tenho aqui muita coisa e isto acontecia porque eu não tinha um sítio específico para maquilhar que fosse prático, digamos assim. Então o meu objetivo é colocar aqui neste tocador que eu comprei, eu já vos digo onde é que é colocar ali tudo o que for as minhas maquilhagens mais para o dia-a-dia, pincéis, etc. Vou aproveitar também para levar alguns pincéis e mostro-vos como é que eu faço e organizar, aproveitar para organizar também a maquilhagem dentro do armário ela já está mais ou menos organizada. Como eu tenho recebido várias coisas, comprei coisas novas também no Brasil, etc. Quero aproveitar este momento também para colocar lá tudo dentro como deve ser para ver se finalmente deixo de ter maquilhagem espalhada pela minha casa. Portanto, é isto que vamos ter hoje, espero muito que vocês gostem. É um vídeo que vocês já me pedem há muito tempo e por isso é que eu decidi fazer. Hoje estou literalmente com aquele look de fim de semana, vou-vos mostrar. Olhem para mim, estou de suete e leggings. Na verdade estava de calças de pijama, mas decidi pôr umas leggings porque acho que era melhor porque eu literalmente acabei de tomar banho e fiquei com uma preguiça, malta Jesus. Mas pronto, foco. Então, malta, este é o espelho. Como estão a ver, ele é super porreiro e isto tem assim um espelhinho que fica mesmo na minha altura, portanto é perfeito para eu me maquilhar aqui no dia-a-dia, que era uma coisa que eu queria e que não tinha. Eu ainda estou a ponderar colocar assim à volta, tipo uns ledzinhos, porque eu acho que vai fazer com que eu tenha aqui mais luz, mas ainda estou a pensar um bocado, não sei se coloco aqui ou aqui, enfim, depois isso vou ver. Entretanto, este espelho, como vocês estão a ver, é tipo um género de uma... Como é que isso se chama? Não sei. Enfim, este aparador ou... Ai, como é que isto se chama, meu Deus? Eu sei sempre o nome das coisas. Quando preciso dizer, não sei. Este módulo, digamos assim, tem aqui vários espaços. Tem este primeiro aqui, que é onde eu vou utilizar, tipo, a pôr maquilhagem ou pincéis. Enfim, estas duas partes, esta e esta, vão estar destinadas para maquilhagem. E depois, aqui em baixo, como estou a ver, este nem está um espelho, porque só para sair dali de baixo, eu vou querer colocar aqui embaixo, tipo, um cesto, para colocar coisas que eu uso no meu dia-a-dia. E isto, entretanto, já vou ver exatamente o que é que vai ser, ainda não tenho a certeza, mas... Outra coisa é que este módulozinho tem muito porreiro, são estas partes daqui, que dá para vocês pendurarem. Por exemplo, eu acho que vou optar por pendurar aqui, aquelas minhas malas mais caras, digamos assim, para eu não ter o risco, por exemplo, da brownie vir, voer... Porque, sério, tipo, eu pelo menos falo por mim, eu não gostava de ter a minha carteira, que foi carérrima, ruída pelo meu cão. Quando isto estiver, imaginem isto tudo já organizadinho, com a carteira aliás, que vai ficar muito bem. Mas pronto, este é o que temos. O principal problema é que eu tenho em casa, assim, estão a ver esta caixa, isto foi uma caixa que a Loco Fantástico me enviou, e que eu vou pondo, assim, produtos do lado, tenho aquele saco ali da Sephora também, tipo, tenho imensa coisa espalhada, ainda tenho este produto aqui, este saco aqui da Clínica Ojeto, ainda tenho mais estes dois com encomendas, mais este pequenino aqui atrás... Portanto, como estão a ver, malta, tem muita martilhagem por aí, que eu agora vou ter de organizar isto tudo. Portanto, o meu primeiro passo vai ser colocar tudo aqui no chão e no centro, para ver exatamente o que é que eu tenho, o que é que eu quero tirar daqui, para ver se consigo despachar isto e não estar aqui a melengar. Enquanto isso, vou aqui ao WebTV Brasileira, porque, assim, BBB está no auge, e eu vou já me pôr a parte de tudo. É assim, montei a minha companhia de hoje. Pequena update, aqui em cima do sofá temos lixo, que é para colocar aqui. Então, isto aqui são tudo coisas que eu tenho de arrumar, tirar coisas que estão aqui dentro desta necessaire também. Aqui, isto aqui é do Guilherme. Isto são produtos de cabelo que eu tenho de levar para a minha casa de banho. E aqui são produtos de cara e corpo, que também tenho de levar para a minha casa de banho. Isto eu vou guardar aqui para depois eu levar no avião. E eu quando vos ia agora dizer, e já está tudo o que eu tinha aqui em cima do quarto, lembrei-me que tenho coisas aqui no nosso quarto, que eu vos vou mostrar o que é que eu tenho. Tenho ainda esta caixa aqui da Flor Mário, esta caixa da Pixi, que tem montes de produtos aqui dentro. Para além disto, ainda tenho aqui este envelope com alguns batons, algumas máscaras aqui, que eu tenho de ver o que é que é, e ainda outro batom aqui. Portanto, agora é levar isto tudo para o meu quarto e já vos mostro. Outra coisa que eu vos queria também dizer, era que eu entretanto estou a pôr aqui dentro deste saco alguns produtos que eu vou dar, porque realmente não se justifica o ficar, por exemplo, a produtos para cabelo encaracolado, quando tipo, o meu cabelo é liso. Pronto, também produtos que eu já posso ter em duplicado e que eu não uso tanto. Mas também se acaba por estragar e eu sei que vai fazer outras pessoas felizes, mais do que a mim, que tenho imensa coisa, portanto... Pronto, também veja o que eu tenho aqui dentro. Então, vocês não estão a entender, estou mesmo contente com isto da Pixi E estou com pena de não ter pegado nisto há mais tempo Traz aqui, tipo, uma caixa Que tem, eu vou tentar abrir sem estragar São os patches, para se colocar aqui na zona das olheiras Que tem um líquido que é de puff, portanto, para tirar volume daqui Tenho aqui ainda duas máscaras Uma Glow Mud Mask e uma Peel & Polish Uau! Boa das máscaras de Glow E aqui traz T-Zone Peel-Off Mask Ah, épico! Para tirar as imperfeições da zona T Vou usar isto tudo, oh yeah! Então, eu já tenho o meu armário aberto Para vocês terem mais ou menos uma noção Esta é a única parte aqui de cima que leva alguma coisa a maquilhagem O necessário aparentemente Aqui era onde antes eu tinha os meus pincéis Eu colocava-os todos aqui E entretanto, depois daqui é quando começa exatamente a minha maquilhagem Então, só para vocês terem aqui um pequeno ponto de situação Isto estava até mais ou menos organizado Mas, como estão a ver, está tipo tudo um bocadinho all over the place Mas, muito sustentamente Aqui atrás estão tudo o que é batons Enfim, vocês estão a ver batons, lápis de lábios, glosses Pronto, tem tudo o que são essas coisas aqui postas Um destes acrílicos, que no caso este é da Primark Depois, aqui de lado é onde eu também deixo assim As minhas necessaires As minhas necessaires A luva do bronzeador, mas que está tipo só um nojo Teto solar, fixing spray E depois também alguns destes produtos que é para pôr nas pernas Para elas ficarem todas luminosas e não sei o que Que eu acho que foi muito giro E depois, aqui tenho alguns acrílicos Como estão a ver Com paletas de maquilhagem Que eu tenho de fazer aqui uma limpa Perceber o que é que eu tenho aqui O que é que eu quero tirar daqui também Depois, na segunda gaveta Continuamos com estes pequenos acrílicos Supostamente E esta gaveta aqui seria de pós Blushes e bronzers Pronto, tipo, assim uma pequena mistela Também, na verdade, não tem muita coisa Então deixava tudo aqui Depois aqui era de primers Todos estes gés desinfetantes Serums, cremes hidratantes Enfim Depois neste do lado tinha bases Tudo o que era bases que eu já gostava e já usava Ou algumas mais recentes para eu experimentar E depois aqui atrás, como estão a ver São só corretores Pronto, não tem assim muito o que se lhe diga Por último, mas não menos importante É esta última gaveta Algumas pestanas portiças aqui em baixo Depois, muito rapidamente Aqui era só iluminadores Por exemplo, esta planta como não cabia aqui Provavelmente caiu aqui Quando isto vai abrindo e fechando e assim Depois aqui Isto não devia estar aqui Mas pronto Aqui é tudo o que são produtos de olhos Tipo, sombras em gel Eyeliner líquidos assim mais coloridos Pronto, estes produtos assim mais diferentões Eu deixava tudo aqui Aqui é tudo o que é iluminadores Produtos de cara Depois aqui é só eyeliners Lápis de olhos Pretos Castanhos Brancos Em gel Lápis Sem isto e sem isto É tudo só produtos de sobrancelhas E há muitos que eu também vou tirar Porque são cores que não são as minhas Eu não uso E depois aqui São máscaras de pestanas Que há muitas também têm de ser revistas Porque pronto, já passou um bocado o tempo E isto é daquelas unidoses de olhos E tem aqui também o Corvex E também um daqueles cremes Também não interessa muito São cremes de tratamento de olhos Quando têm alguma alergia ou assim E pronto Aqui, como estão a ver Eu tenho estas caixas Que eu vou tirar Para colocar alguns produtos Que eu já não esteja a usar de momento Então, basicamente agora trouxe Um monte de coisas que tinha No quarto Que eu gosto de deixar Só aqui na casa de banho São literalmente Primeiro a parte Tipo, produtos só de cabelo Ou só de pele Porque eu como lavo a cara aqui Seco o cabelo aqui Faço tudo aqui Tiro o botar e deixo tudo aqui Como eu tenho estas gavetas Todas só para mim É espetacular Porque eu tomo o velho aqui Como eu não tenho vários produtos E assim E eu aqui também tenho tudo organizado Vou-vos mostrar Tudo organizado Na verdade Está um bocadinho desarrumado Mas pronto Basicamente tenho Dois destes gestos De um de cada lado E depois aqui no meio É onde eu guardo tipo só Isto Tenho também o gel de mãos Pronto Coisas mais de pele aqui E aqui supostamente era de corpo e cabelo Só que às tantas eu comecei a misturar tudo Pelo que eu agora vou organizar aqui Então Acabei agora de arrumar tudo Ficou como estava há pouco Portanto máscaras aqui Alguns produtos de pele As máscaras que vos mostrei há pouco Aqui alguns produtos tipo Toalhas Estas toalhas de cabelo Algodões E depois aqui tem alguns produtos de pele também De corpo Desutilizantes Shampoo seco Lacas E depois também alguns tônicos Pronto E as minhas foreus E está Perfeito Então Antes de mais Esta luz ficou Uma bosta Porque Já estou aqui à web da horas São neste momento Seis e meia E vou-vos mostrar Os nossos avanços Como vocês viram Eu decidi tirar tudo O que eram estes Organizadores de maquilhagem Para fora Já organizei aqui A parte dos corretores Deixei também Algumas bases Aqui Aqui são as bases Que eu vou querer agora Ter aqui mais na parte de cima Isto é o que vai ficar lá Nas gavetas Embaixo Para guardar Depois isto é o organizador Com pós E bronzers Depois este é dos primers E assim Agora vou passar para este Das máscaras de pestanas A organização que eu estou a fazer É muito simples Malta Tipo Eu venho literalmente aqui Por exemplo Estas daqui estão novas Eu deixo Esta também Esta por exemplo Eu não gosto muito Acho que eu tenho duas repetidas Eu nem usei esta Vou pôr aqui neste saco Que é para dar E assim sucessivamente Esta eu gosto Esta também Malta Eu estou naquela fase Em que o arrependimento Já bateu E eu penso É domingo Porquê que eu não estou sossegada No meu sofá A fazer vários nadas E inventei De ir organizar a maquilhagem É que isto parece Um mundo sem fim Mas pronto Já consegui reduzir isto Bastante Agora é continuar Eu sei que eu no fim Vou-me agradecer Por esta decisão Portanto é nisso Que eu tenho que me focar Malta A luz deste escritório É tão ruim Que até tenho de acender Aqui uma Ai A lâmpada da secretária Então Vou-vos mostrar Em que pé estamos Então Agora tenho aqui Duas mãos cheias de batons E é isto que eu vou guardar Aqui Rapidamente No armário Então malta Long time No see Estamos aqui Num outro episódio Num outro dia Deste episódio De arrumar o meu escritório Enfim Mas quis fazer Só aqui um pequeno update Porque Tenho finalmente O meu escritório Arrumadinho Mas Com algumas alterações Porque aquilo que eu queria fazer Acabei por não conseguir Infelizmente Fiquei com um bocado de pena Porque Achei que ia ser uma coisa mais prática Mas pronto Vai-me dar jeito na mesma Vou acabar por utilizar Noutras coisas Mas enfim Vamos mostrar como é que ficou tudo Desde a maquiagem No armário Que eu voltei A organizar A colocar assim os produtos Que não estou a usar no momento E até mesmo aqui Este móvelzinho Da Kinder Home Que também ficou muito porreiro Portanto Bora lá Para começar Temos aqui uma brownie Que também agora faz parte Faz parte aqui da nossa organização E da arrumação Não é meu godino Então Lembram-se que eu vos tinha dito Que eu comprei isto E que a minha intenção Era colocar aqui Produtos para o dia-a-dia Tipo a maquilhar Sempre aqui Mais fácil Etc Acontece que É tudo muito giro Quando nós pensamos Mas a nível prático Não ia dar em nada Porque a realidade É que por muito Que eu quisesse Colocar aqui as coisas Eu não ia conseguir Estar a ter aqui Algumas coisas Depois outras ali No armário Portanto Aquilo que tem Tado a funcionar Nestes dias Que eu tenho Tado a experimentar É vou tirando As coisas daqui Dali do armário Coloco aqui E assim que termino De maquilhar Obrigo-me ao arrumar Nem que seja No dia a seguir Pronto Aqui como vocês já viram Tem um espelho No fundo o que tem aqui É tipo o meu desodorizante Cremes de dia Um produto para o cabelo Os brincos Que eu estou a usar Tipo no dia E depois deixo aqui Pronto Uma bandelete E isto aqui Que é a água É o depósito de água Da minha steam pod Que eu também deixei aqui Como estão a ver Isto é só coisas assim Mais práticas Para dia-a-dia Que eu tenho Em cima da minha secretária Como estão a ver Ela ficou lindinha Arrumada Isto foi um ramo de flores Que o Gui me trouxe Que são lindas de morrer Pronto Tenho a minha placa do Youtube Enfim Não tenho assim grandes Coisas por aqui Depois temos este saco todo Que é para ir para a cave Que é com roupa Que é para dar E algumas coisas Depois que é para vender Etc Mas pronto A parte do que está aqui É para dar Portanto está aqui Entretanto Este armário ficou bom A única coisa que estão aqui São algumas coisas Que estão aqui a mais Que são para dar também Isto por acaso é polício Mas pronto Isto também são para dar São algumas coisinhas Que eu tenho aqui Mas pronto Também está tudo arrumadinho E aqui dentro Vou-vos mostrar Então vocês Este é então O meu armário De make-up e cenas Aqui tenho Como vocês estão a ver Aqui dentro Máquinas fotográficas Cabos etc Aqui estão imensas Caixas de equipamentos Desde telefones Aqui está Uma coisa de uma lente Tipo caixa de computador Enfim Tem mesmo muitas caixas De equipamentos Que eu uso Mas pronto Vamos passando aqui À maquilhagem Que é aquilo que interessa Aqui temos o meu Novo Testamento Que eu gosto sempre de ter aqui Porque às vezes eu leio Ou antes de dormir Ou enfim Eu gosto sempre de ter isto Comigo Eu aproveitei Como vocês estão a ver Isto é uma caixa De um lip kit Digamos assim Meio ruído pela brownie Mas enfim Da Uda Beauty E eu a parte de cima Não fazia muita questão De ficar Porque pronto Isto é balança um bocado E tudo mais Mas a parte de baixo Deu mega jeitão Aqui Porque eu coloquei Tudo o que são As minhas esponjas De maquilhagem Pincéis assim Tipo kabukis Pronto Tenho aqui também O meu pincel Da Guerlain Que acho que funcionou Super bem E fica aqui Tudo super arrumadinho Sem estarem todas espalhadas Que era o que acontecia sempre Entretanto aqui Em relação aos pincéis Ainda tenho de os lavar Foi a única coisa Que eu não consegui fazer Mas separei isto Por um destes copinhos Mais pequenos Tem então Só pincéis de olhos Como estão a ver Fica assim tudo arrumadinho Depois aqui tem também Alguns pincéis de cara Como estão a ver Assim pincéis mais fininhos Para dizer a verdade Ou mais pequenos E depois aqui Neste copo maior Está tudo O que é pincéis de rosto Que são aqueles Pincéis mais gordos Enfim Para quem quiser saber Estes vasos São os 3 da loja casa E pronto Os pincéis são de imensas marcas É uma questão Depois de vocês Me irem perguntando E eu vou respondendo Depois aqui Então Continuamos aqui Com os meus produtos De corpo Tenho aqui tipo Aqueles iluminadores De corpo Face mist Base para pernas Enfim Tudo o que é Assim mais de corpo E isto está aqui Depois Isto são alguns produtos Que eu tenho aqui Para dar Que eu trouxe do Brasil Que eles estão aqui Bem guardadinhos Para eu depois Não me esquecer deles aqui Mas aqui em relação Aos batons Eu confesso que eu não fiz Uma grande limpa Porque ainda não tive Muita oportunidade De o fazer Mas Estão a maior parte Dos meus batons preferidos E aqueles que eu uso mais Portanto eu coloquei Tudo aqui E é de uma maneira geral Aquilo que eu uso mais Depois aqui É tudo o que são Necessaires Estão a ver Temos aqui pelo menos 3 necessaires diferentes 4 Eu coloquei As minhas paletas de sombras Que eu uso mais No meu dia a dia Ou que eu quero passar A usar mais Que são assim Algumas são novas Por exemplo Por exemplo Algumas são novas Por exemplo Esta daqui da Hila Masque É nova Ainda não usei Estou super ansiosa Por utilizar Depois tenho também Paletas de rosto Como é o caso desta Enfim Tenho aqui várias paletas Que eu nunca usei Ou que já usei E que já não usei Assim há imenso tempo Para dar-lhes Tipo uma segunda oportunidade Porque eu estava sempre A usar a mesma coisa E assim Pronto Aqui temos tudo Aqui temos tudo o que são Bases Pose Bronzers E blushes Corretores Primers E hidratantes Enfim Tenho aqui muita coisa Bases Ficou assim Eu dei tipo uma limpa Deitei fora aquilo que não era Deitei fora não Tipo guardei aquilo que eu já não estava a usar por enquanto Coloquei aqui aquilo que eu estava a usar agora Portanto acho que ficou Super bem organizado Ali estão algumas pestanas falsas Como estão a ver Mas pronto Lado especial Não mudou muito também Continuamos aqui Com algumas pestanas postiças Aqui coloquei tudo o que são assim Sombras cremosas Estão a ver Sombras em creme Ou eyeliners Assim Com cores mais diferentes Coloquei tudo aqui Depois aqui é tudo o que é Iluminadores Também tem este pó aqui Mas é só porque eu não cabi lá em cima Eu não uso tanto assim Como os outros Mas pronto São tudo o que são produtos mais iluminadores Está tudo aqui Aqui coloquei tudo o que são Lápis de olhos Eyeliner Enfim Tudo aquilo que vocês quiserem imaginar De lápis olhos Eu tenho aqui eyeliner Aqui é tudo só produtos de sobrancelhas Gel Fixador Enfim Lápis Pronto Tenho assim alguns produtos E depois aqui São máscaras de pestanas Aqui também fiz uma grande limpa nas máscaras Deitei fora aquelas que já estavam velhas Tirei aqui aquelas que eu tinha repetidas E pronto Há muitas que eu gosto aqui E que eu uso tipo Umas assim diferentes das outras Portanto eu tenho isto aqui Entretanto Aqui em baixo Era aquela situação De ter produtos a mais Que eu nunca sabia O que é que eu lhes havia de fazer Então Eu coloquei Por exemplo Nestas caixas Aqui no caso estão Só paletas Que eu gosto E que eu uso Mas que pronto Quero agora dar Rodar aquilo que eu tenho ali em cima Portanto Coloquei muita coisa aqui E aqui estão mais produtos diversos Desde batons Bases Sei lá Tipo cremes Enfim Muita coisa está aqui Só mesmo para rodar Eu fiquei super contente Com o resultado final Até porque Eu depois consegui Fazer um saco porreiro Com produtos Que é para depois eu dar Ou não passa tempo Ou dar a alguém Que quando vem cá a casa Gosta sempre de levar coisas Portanto Não sei como é que este vídeo ficou Vou ser muito sincera Eu espero que vocês tenham gostado Eu adoro ver estes vídeos de arrumação Porque de alguma maneira Eles inspiram-me A ser mais organizada A arrumar assim os meus cantinhos Por isso É isto malta Espero muito que vocês tenham gostado Deste vídeo Deixem-me aqui sugestões De outros vídeos Na caixa de inscrição Na caixa de inscrição Na caixa de comentários Eu digo sempre isto E depois corto Mas sério Eu não sei porque é que eu vou Sempre com a cena da caixa de inscrição Enfim Vou continuar aqui agora A editar o meu vídeo A trabalhar Acordo-me viciada numa cena Que é a água das pedras Eu não sei se sou a única Mas tipo É E fresquinha então Hum E é isto Está ótimo tempo Tipo está um solinho aqui no meu Não sei se vão reparar Tipo no meu sofá Está assim O maior sol da vida Mas pronto Acabou o tempo de descanso Malta Vamos a trabalhar E nós vemos-nos no próximo vídeo Beijinhos Tchau 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 Tchau